Com certeza você já ouviu falar na artista pop Ariana Grande, uma artista muito talentosa que teve o início de sua carreira muito jovem. Mesmo com muita sorte e muito talento, acabou sofrendo muito em sua jornada. Bem-vindo ao canal do Curioso, e no vídeo de hoje você irá conhecer a história dessa artista pop e o que a trouxe até aqui. A Ariana Grande Butera nasceu no dia 26 de junho de 1993, em Boca Raton, na Flórida. É filha de Joan Grande, a CEO da Rose Mechanic Communications, e Edward Butera, um designer gráfico. Além disso, Ariana tem um meio irmão chamado Frankie Grande, que atualmente é ator, dançarino e produtor. Seu irmão é conhecido por ter participado como jurado de um reality show de dança, e também de uma edição do Big Brother dos Estados Unidos. Ou seja, essa família é cheia de talentos. Desde muito pequenos, Ariana e seu irmão Frankie se interessavam muito por arte, principalmente pela dança e pelos musicais. Desde novinha, Ariana participou de grandes peças, como Annie, O Mágico de Oz e A Bela e a Fera. Inclusive, após a fama, a Disney a convidou para cantar o clássico de A Bela e a Fera. Quem diria que a pequena Ariana que interpretou A Bela e a Fera, anos depois, seria convidada pela própria Disney para cantar a música tema do filme. Com o sucesso nas peças de teatro, aos 15 anos de idade, Ariana passou por uma mega peça da Broadway, chamada 13. Com essa novidade, toda a família de Ariana se mudou para Nova York, onde fica localizado o teatro da Broadway. Com seu sucesso eminente da Broadway, Ariana acabou chamando a atenção de olheiros empresários, o que fez com que ela fosse escalada como parte do elenco principal da série Victorious. Victorious, ou Brilhante Vitória, estreou em 2010 e foi um grande marco para a carreira de Ariana Grande, que agora vivia em Los Angeles e se tornava uma das atrizes mais famosas da época em meio aos adolescentes. Muitos dos fãs de Ariana de hoje em dia conheceram ela nessa época de Victorious. Para quem não conhece a série ou nunca chegou a assistir, Ariana interpretava a personagem desastrada e bem excêntrica chamada Cat. A Cat era uma das melhores amigas da personagem principal, que era a Tori, e era conhecida por ser sempre bem doidinha, exagerada e muito emocional. Enquanto Ariana gravava e participava de Victorious, ela mantinha ao mesmo tempo um canal de covers no YouTube. Atualmente esse canal não existe mais, mas existem vários vídeos que estavam nesse canal e em várias outras contas do YouTube. Segue um vídeo de Ariana soltando a voz em um grande sucesso de Beyoncé. Com o final da série Victorious, Ariana, por ter dado a vida a um dos personagens mais famosos da série, foi convidada pela Nickelodeon para participar de um spin-off que misturava Victorious com iCarly. Então eles juntaram os personagens mais famosos das duas séries no spin-off chamado Sam & Cat. A série durou apenas duas temporadas e foi encerrada em 2014 por causa da carreira musical da Ariana. Isso porque em 2011 ela tinha assinado seu primeiro contrato com a gravadora Republic Records, que é super famosa por ter lançado artistas como Taylor Swift, Amy Winehouse e vários outros. Assim que assinou o contrato com a gravadora, Ariana já começou a produção de seu álbum de estreia. O single de lançamento, Put Your Heart Up, saiu no mesmo ano e Ariana Grande foi chamada de princesinha adolescente. Por seu sucesso dando a vida a personagem Cat, Ariana Grande chamou muita atenção por onde passava. O trabalho de seu primeiro álbum demorou dois anos para ser concluído e em dezembro de 2013 foi lançado o álbum intitulado Yours Truly. A música mais aclamada foi The Way, em parceria com o rapper Mac Miller. Logo após a divulgação do primeiro álbum de Ariana Grande, que alcançou o primeiro lugar na Billboard, ela já estava com um novo projeto a caminho, que foi o álbum de Natal chamado Christmas Kisses. Já no início de 2014, Ariana começou a trabalhar com seus produtores para o lançamento de seu segundo álbum de estúdio, My Everything, o que fez com que ela tivesse que dar uma grande pausa em sua carreira de atuação para se dedicar inteiramente à música. O disco foi lançado em agosto e também estreou em primeiro lugar na Billboard, e várias músicas fizeram muito sucesso na época, e levou Ariana Grande para sua primeira turnê mundial. Enquanto viajava em sua turnê, Ariana já trabalhava em Dangerous Woman, que foi oficialmente lançada no dia 20 de maio de 2016. Além do single que dá nome ao álbum, a cantora também placou hits como Into You e Side to Side, que explodiram as rádios em 2016. E foi logo em 2016 que as coisas começaram a ficar mais quentes entre Ariana e Mac Miller. Eles já eram amigos devido à gravação da música que alavancou a sua carreira, mas em setembro de 2016 as coisas ficaram ainda mais intensas. Eles eram fotografados juntos com muita intimidade, mas tudo foi confirmado somente via um post no Instagram com uma foto agarrada em Miller com a legenda Baby. Nesse mesmo dia, Mac Miller também postou uma foto com Ariana, confirmando assim o relacionamento dos dois. O namoro de Ariana e Miller durou dois anos. Eles terminaram oficialmente em 2018, com uma postagem no Instagram relatando o quanto o amava e era orgulhosa. Porém, mesmo com essa postagem carinhosa, no Twitter Ariana respondeu um comentário de uma maneira bem diferente, e não tão carinhosa assim. Um usuário disse, Esse comentário foi devido a alguns rumores que rolaram na época de que Ariana estaria saindo e conhecendo melhor o humorista Pete Davidson. O que era bem verdade, porque depois eles namoraram e chegaram até a ficar noivos. Depois de Ariana ter lido essa mensagem, ela ficou extremamente revoltada e respondeu o seguinte, Que absurdo é você minimizar a auto-perspectiva feminina e o alto valor de alguém ao dizer que alguém deveria ficar em um relacionamento tóxico porque ele escreveu um álbum sobre ela. Algo que aliás não é verdade. Eu não sou uma babá nem uma mãe e nenhuma mulher deveria sentir que precisa ser uma. Mesmo Ariana mostrando na sua postagem que amava e apoiava muito Mac, Ariana revelou que sofria um relacionamento abusivo com ele, Possivelmente devido ao abuso dele com álcool e drogas. Mas em parte o usuário do Twitter estava certo, porque Ariana estava mesmo saindo com Pete Davidson. E logo as coisas começaram a evoluir bem rápido entre os dois. Isso porque o namoro nem tinha começado direito e Pete já tinha feito várias tatuagens em homenagem a Ariana. Uma delas era a máscara de coelhinha que Ariana usa em Dangerous Woman. Há boatos que ele também teria tatuado as iniciais de Ariana Grande em algum lugar do seu corpo que não foi revelado. Ariana também fez uma tatuagem para Pete. Ariana tatuou no peito do seu pé esquerdo os números 8414 que remete ao número do distintivo do pai de Pete, Que era um bombeiro que morreu durante os ataques às Torres Gêmeas em 2001. O Pete tem a mesma tatuagem em seu braço. Depois de um tempo surgiu mais uma bomba envolvendo esses dois. Isso porque no dia 9 de junho foi noticiado que ambos teriam anunciado o noivado durante a festa de aniversário de Robert Pattinson. E que Pete teria dado para Ariana um anel de 100 mil dólares. Depois de um tempo eles foram morar juntos, porém a família da Ariana não gostava dessa relação, Porque eles achavam que o Pete estaria usando a Ariana. Tudo começou a desandar no ano de 2017, logo após o encerramento do show da turnê de Dangerous Woman em Manchester, na Inglaterra. Aconteceu algo que marcaria para sempre a vida da Ariana Grande. Um homem-bomba 10 horas da noite realizou um atentado terrorista no local, que deixou 22 mortos e mais de 100 feridos. Isso deixou a Ariana totalmente traumatizada. Nem conseguimos imaginar o tamanho do trauma em você ver um atentado em seu show e ainda ver seus fãs morrendo por estarem ali com você. Com o tamanho do trauma vivido, Ariana acabou cancelando todos os futuros 5 shows da turnê Dangerous Woman. Porém, apesar do trauma, ela decidiu voltar a Manchester no dia 4 de junho para um show beneficente, em prol das vítimas do atentado. O show ficou conhecido como One Love Manchester, e contou com a participação de vários artistas, como Miley Cyrus e Justin Bieber. Ao todo, o evento arrecadou mais de 10 milhões de libras, e seus 50 mil ingressos esgotaram em menos de 6 minutos. O atentado em Manchester causou muito dano psicológico em Ariana, o que fez com que várias músicas do seu quarto álbum fossem inspiradas nessa dor. A música Breathing, por exemplo, fala sobre crises de ansiedade, enquanto a música No Tears Left To Cry e Get Well Soon foram inspiradas no trauma sobre o atentado. O álbum ainda traz a música God Is A Woman, que é um verdadeiro manifesto feminista. Porém, a tristeza na vida de Ariana ainda estava muito longe de acabar, e dessa vez a sua vida pessoal que seria abalada. Em 2018, veio a notícia da morte de Mac Miller, ex-namorado de Ariana, o que pegou todo mundo de surpresa. O cantor foi encontrado já sem vida em sua casa em 7 de setembro, e sua morte deixou a cantora extremamente abalada. Depois, o relacionamento com Pete desandou, e os dois anunciaram o término do noivado no dia 14 de outubro. Fontes próximas a Ariana e Pete revelaram ao TMZ que logo após o anúncio da morte de Mac, Ariana não estava muito bem emocionalmente. Porém, ela sabia que a culpa não era dela, porque ela tinha feito o necessário para ajudar ele sair das drogas, ou tentar ajudar ele de alguma maneira. Porém, algum tempo depois, a mídia percebeu que Ariana não estava tão bem quanto ela aparentava estar, porque depois de todo o corrido, Ariana decidiu adiar toda sua turnê por tempo indeterminado, e ela ficou mais longe das mídias e dos holofotes, e ficou trabalhando em seu quinto álbum. Ela disse que Thank You Next foi uma terapia. Todas as músicas foram compostas com a ajuda de seus amigos e são inspiradas em situações muito pessoais, inclusive a música principal que fala sobre seus ex-namorados. Durante um show na cidade natal de Mac Miller, ao cantar a música Thank You Next, Ariana não conseguiu segurar as suas lágrimas. Ela chorou muito ao lembrar de seu ex-amor, e principalmente seu ex-melhor amigo. Alguns fãs que estavam no show disse que na área VIP tinha uma cadeira reservada para Mac Miller, para que Ariana sentisse que ele estivesse lá, em sua cidade natal. Ariana Grande, depois de todos esses traumas, começou a se dedicar inteiramente à sua carreira. Só em 2019 ela apareceu com dois grandes singles, a música Seven Rings e Break Up With Your Girlfriend, a Mord. As músicas e o álbum foram um sucesso, e a gente viu nessas músicas uma Ariana mais forte e ousada que tenha usado a música como sua armadura. Em 2020, Ariana lançou seu sexto álbum Positions, e a música que nomeia o álbum estreou no topo da Billboard Hot 100, e rendeu a Ariana seu quinto single número 1 nos Estados Unidos, marcando sua terceira posição no topo da Hot 100. Em 2020, depois de Stuck With You e Rain On Me e colaborações com Justin Bieber e Lady Gaga, seu novo álbum discute temas como sexo e traz colaborações com Doja Cat, The Weeknd, Ty Dollar Sign e Megan Thee Stallion. No último dia 15 de maio de 2021, Ariana Grande se casou com seu parceiro de mais de um ano, Dalton Gomes. O casal não expõe muito a vida nas redes sociais. Dalton não é uma figura pública e preserva sua identidade. E aí, curiosos, o que vocês acharam da história da estrela do pop Ariana Grande? Não se esqueçam de deixar o gostei e ativar as notificações, assim vocês não perdem nossas curiosidades semanais. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e valeu! Quando o assunto é obra de arte, a natureza é sem dúvidas a maior especialista. Em toda sua extensão, o planeta Terra nos encanta com incríveis paisagens, muitas das quais parecem até mesmo ter saído de filmes de ficção. Tchau, tchau, tchau!